FAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Me solta, PUTA Eu mesmo coloquei lá com minhas eras, eu mesmo me deixarei perdedor, ao querer me cambiar, mas você só joga com o amor. Quando eu não me entregar, eu me entreguei sem condição, fui tão solto que o curso de atribuídas entregou, com a salva que me diste sentimento, e isso eu sei a morir. Em todos os rincones de avião me está guardada, como olvidarme que hiciste tú. Já moriste de quererme, já de paz e de abrazarme, e agora me entregas preto en el dolor, e en el pienso. Me rega tu suspiro e mi silencio, me grita que estoy muriendo sordes, Confiesa que eres tú, mi gran amor, mi gran amor de tristeza. Flor no poder quitarse las espinas, eu mesmo he cultivado mis heridas, eu mesmo me deixarei perdedor, ao querer me cambiar, mas você só joga com o amor de tristeza. Sentimento, Dorito, sentimento. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL